Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao meu canal. Tô aqui hoje apresentando mods aqui de um mapa bem legal. Perdão, esse mapa foi enviado pra mim por um inscrito chamado Alan Santos lá na página do Facebook, certo? Na página do canal do Facebook. Alan, mil perdoes aí por ter demorado pra apresentar o mapa que você me mandou, certo? É, que tava na correria apresentando vários mods e tudo mais, passou batido. Muito obrigado Energy também por ter me relembrado que ele tinha mandado esse mod, tá? Então eu peço desculpas pela demora, mas tá aqui. Não sei nem se você vai ver esse vídeo, mas de qualquer forma, muito obrigado Alan, muito obrigado Energy. Muito obrigado a todo mundo que me manda mod, ok? Pessoal, se eu não apresentei algum mod seu, é porque ou já foi apresentado, ou tá muito em cima. Algum motivo tem, ok? E se você quer algum mod que eu apresente, me mande. Só que recomendo não mandar nos comentários do YouTube, certo? Me mande no Whats, me mande no Discord, me mande no grupo na página do Facebook, certo? Que é mais fácil. E pra quem não sabe, pessoal, eu faço live de segunda a sábado às 19h no Facebook, certo? Então compareça lá, tem livezinha aí rolando no Mato Piba, bem show, bem legal. O mapa tá lindo, né? Só esperando a liberação aí que vai. Deve de rolar esse final de semana. Pra quem não sabe, existem duas metas pra serem cumpridas. Qualquer uma das duas que forem cumpridas, o mapa será liberado. Primeira meta, 2 mil likes no vídeo do Grangeiro, de apresentação do mapa, no teaser de apresentação do mapa. Segunda meta, 3 mil e 800 inscritos. Falta menos de 90 inscritos, então logo a gente chega. Pessoal, quem não é inscrito no canal do Grangeiro, dá aquela força lá. Ajuda aí na liberação do canal, porque você vai estar me ajudando, ajudando o Grangeiro, ajudando o Lost aí a mostrar esse lindo mapa que eles fizeram, ok? Pessoal, então, bora que bora, vamos apresentar o mapa. Esse aqui é o NF Map, uma coisa assim. Caramba, quanto ponto de venda. Ele é alemão, pelo jeito, o nome tá diferente, as fotinhas tão diferentes também. É Multifruit, legal. Vamos ver o que ele tem aqui. Ele tem trigo, cevada, aveia, canola, girassol, soja, milho, batata, beterraba, algodão, cana-de-açúcar, ovo, lã, leite, restolho, lasca de madeira, silagem, grama, feno, palha, ração mista total. É, churume, né? Seria o biofertilizante. Não, esse aqui é strume líquido, esse aqui é biofertilizante. Cenoura, cebola, hopfen. Esses outros aqui, aí lascou-se. Cara, mas legal, ele é Multifruit. Ele tem muitos pontos de venda, né? Deixa eu só ativar aqui o modo desenvolvedor. Muito obrigado ao Lost, que me ensinou lá os comandos no modo desenvolvedor, tá? Muito obrigado mesmo. Beleza. Modo desenvolvedor ativado, dá um J aqui. Dá aquela erguida aqui no mapa, né? Ah, agora ficou show demais pra apresentar o mapa. Olha só que show. Tirar o HUD aqui, eu só não consigo correr. Né? Infelizmente eu não consigo correr. Será que tem alguma coisa relacionada à velocidade? Tá, beleza. Já a gente resolve esse negócio da velocidade aí. Eu saio aqui e instalo um modzinho de super velocidade rapidinho ali. E eu quero mostrar um negócio pra vocês também relacionado à atualização da 1.4, tá? Sobre o travamento da 1.4. Então, pessoal, esse mapa ele é o seguinte. Ele é um mapa que ele tem quatro ilhas. É bem legal esse aí, ó. Ele tem quatro ilhas. Certo? E cada ilha é baseada numa região, se eu não me engano. Ou cidades diferentes. E temos a ilha principal aqui no meio, que é onde fica a loja. Certo? Certo. No meio da ilha aqui, então... Putz, eu comecei no modo novo fazendeiro. Você já começa com todos os campos? Sério? É, sério. Modo novo fazendeiro. Então, se você começa com todos os campos. Então, tem que iniciar no modo administrador. Mas temos aqui, então, ó. É muito ponto de venda, cara. Tem PN, ATR, BGA. São vários campos, né? Tem 67, 68... 68 campos, se eu não me engano. Cara, é muita coisa, é muita coisa. Eu achei bem legal o design do mapa, sabe? Bem diferente. Achei super interessante isso daqui. Parece um pendrive, né? Parece um pendrivezinho com essa parte aqui na frente. Todas as ilhas são iguais. Todos os campos são iguais das ilhas, né? Mas aí temos os pontos de venda separados e tudo mais. Até os pontos de venda estão colocados no mesmo lugar. BGA... BGA... Ah, BGA Sul, BGA Oeste, BGA Leste, BGA Norte. Ah, entendi. Então, o legal desse mapa é ter quatro fazendas. Uma, duas, três, quatro fazendas, né? Cara, o mapa é legal pra quem quer trabalhar com mais de uma pessoa, né? Cada um fica com uma e aí a pessoa administra do jeito que ela quer. Já que ela não precisa passar pelo centro pra ir pra outra venda, né? É, pode se tiver vendendo... Tipo, se nessa ilha estiver vendendo melhor do que nessa, ele pode ir dessa ilha de uma ilha pra outra. Pô, interessante. Deixa eu só ativar o mod de super velocidade ali. E a gente já volta aqui, ok? Pessoal, voltando aqui então, já instalei o mod de super velocidade. O que eu queria mostrar pra vocês é... Quando saiu a 1.4, eu tava travando o meu jogo. O que eu fiz pra diminuir? Eu vim aqui, ó, em opções... Gráficos... Configurações avançadas... E diminuir esse Load Distance. Eu não sei se foi algum bug, alguma coisa. Eu diminuí, salvei o jogo, entrei num save, salvei aquele save, saí, aumentei e ele voltou a funcionar normal. Então, alguma coisinha aqui que tava bugada, deu uma bugada. Então, se tiver travando, tenta diminuir isso daqui, ó. Pode ser que melhore aí o seu jogo consideravelmente, ok? Então, vamos voltar aqui. E vamos voltar lá pro mapa. Eu achei legal também o bastante mod que ele tem, né? Eu vou mostrar isso pra vocês já, já. Beleza, voltei aqui no mapa. Agora vamos ter... É, tem que ativar aqui de novo o negócio. Beleza. Isto. Deixa eu tirar aqui o Blur, né? E vamos conhecer ele, então. Ah, eu não ativei o mod. Ô, burrice. Não, tonguice mesmo, pessoal. Tonguice, burrice. Mas vamos lá. Vamos mostrar o mapa, Jais. Ativa o speedplay. Aí o Jais esquece de ativar o speedplay. Agora tem que ativar o negócio de novo, Jais. Parabéns. Verdade? Deixa eu ver o negócio aqui. Beleza. Agora tá ativado. Ah, isto. Agora sim. Agora vamos mostrar o mapa aqui de acordo. Então, pessoal. Ele tem aqui esses campos bem grandes, né? Ó, tem áreas pra construir a sede e tudo mais. Cara, então é bem legal. Bem legal mesmo. Olha só que legal o navio passando ali, ó. Isso aqui é uma ponte elevadiça, não é? Será que... É o quê? Tem que ativar ou como é que é? Ó, ponte elevadiça. Ah, eu acho que quando o navio passa, esse navio vai ficar dando volta. Eu acho que esse navio, ele fica dando volta no mapa. E quando ele passa aqui, ela ativa, entendeu? Os campos são bem legais, né? E todas as... Então, pelo que eu entendi, todas as... As áreas do mapa são iguais. São idênticas. E aí você... Dá pra criar quatro fazendas e ali o pessoal ia administrando. E, cara, tá bem detalhado cada ponto, cada ilha, né? Olha só. Se todas elas forem iguais. Madeireira, tudo mais. Ponto de venda. Temos lá no canto BGI. Então, é uma área industrial e áreas de... De... Como é que é? De produção, né? Cara, mas tá bem bonita essa área aqui, ó. Olha só. Farol aqui. Show de bola. Temos aqui a entrada, ó. Do porto. Olha só que legal o porto. Aí, em volta da ilha tem uma... Uma contenção de ondas. Bem legal. Olha que legal, cara. O navio aqui sendo carregado de grãos. Pô, bem bonito. Bem legal mesmo. Bem interessante. Vamos voltar aqui. Virar aqui. E vamos aqui pra cima na ilha. Os campos são médios grandes, né? Médio pra grande. São uns campinhos bem legais. Temos uma área aqui com grama. Certo? Legal. Outra área aqui. O campo 10 também tá com grama. Aqui temos o BGA. Ele não tem os bunkers de silagem. Você tem que comprar e pôr. Legal. Aqui temos a área onde pode construir uma sede. Você construir a sede do seu jeito. Cada um constrói uma sede do jeito dele. Cara, legal. Gostei disso daí. De você poder jogar com os amigos ali e tal. Temos as passagens aqui. Esse riozinho aqui no meio ficou show, cara. Esse negócio de irrigação. Isso aqui na vida real é bem legal. Eles usam os equipamentos que daí eles botam um cano por debaixo da terra, cara. Pra irrigar a terra. É bem interessante. Negócio de geração de eletricidade. Temos aqui umas poças, né? Cara, muito interessante. Olha só os painéis solar. Que legal. Ah, falando nisso, eu queria ver a loja, né? A loja de objetos. Ah, olha só. Tem tudo aqui, ó. Wind Park. Parque eólico. 2 milhões e meio, cara. Ixi, pior que eu tô sem o mod de dinheiro. Ô, djain de moleque sonso. Cara, que legal. Estufas. Cara, eu vou pôr isso aqui no mato piba, cara. Sério é o mesmo. Mas dá pra fazer um negócio legal lá, cara. Bem bonito, olha só. Deixa eu pegar uns empréstimos. Eu quero ver como é que fica algumas coisas ali. Beleza. Temos aqui. Olha só que legal. E você coloca aqui, ó. Cara, que show. Que show. Isso aqui vai dar pra fazer uns negócios bem legais. Temos outras aqui, ó. As casinhas cercadas e tal. Bonitinha. Casa da Fazenda tem alguma coisa diferente? Ah, infelizmente não. Decoração. Não. Galpões. Não. Silos. Silo tem. Tem um silo diferente aqui. Ah, mas são só silos de semente padrão. Beleza. Com raiz. Não muda nada. O resto fica aqui em miscelânea mesmo. Esse Wind Pack aqui eu achei bem legal. Temos uma torre de energia eólica pequena e temos a torre grande. E temos o parque, que são quatro torres grandes. Pô, legal. Isso aqui gera 65 por hora. Isso aqui gera 650 por hora. Cara, que show. Realmente o mapa tem umas coisas bem legais. Ó, o navio tá chegando aqui, pessoal. Vamos ver? Ah, então não é um navio só. Eu quero ver ele passando aqui. Isso aqui vai erguer mesmo. Temos outro navio aqui. Esse aqui é uma balsa de passageiros, né? Olha, buzina ainda. Que show, cara. Que legal. Detalhezinho interessante. E esse aqui é um navio de... É, esse é um granelheiro. Ah, ele faz o... Quando tá perto dele, ele faz o barulhinho da buzina. Vamos esperar aqui. Eu quero ver se isso aqui vai erguer mesmo, né? Porque eu não sei se bugou na 1.4. Tem isso também, tá? Pode ter dado algum bug nessa ponte aqui. Mas só pelo fato da ponte, eu já achei bem bonito. Demora, viu? É, apesar que esses navios são pequenos, né? Eles passam na ponte. Sem a ponte precisar erguer. Ah, não vai erguer a ponte? Sério. Tá, esses não erguem a ponte. Aqui fala que é uma ponte elevadice. Na capa do jogo também mostra. Mas... Eu acho que depois da 1.4 Isso aqui não tá funcionando. Angrum, Crias, Westen. Se eu não me engano, a outra lá também tem outro nome. Cada uma tem um nome. Cada uma das ilhas tem um nome. Saúde. Desculpa, tá? Tô querendo gripar, eu acho. Silt, Crias, Norden. É, cada ilha tem um nome. Isso aqui é legal. Aqui temos a... Fur... Fur, Crias, Austin. E a outra... Como que é o nome da outra? A outra é a... Kyoguland. Crias, Suden. Interessante, interessante. 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 Então temos... Não é um navio só. É vários navios. Essa casinha aqui, ela tem alguma coisa? Não. É, não aparece nada aqui. Achei que talvez podia ter alguma coisa, mas não tem não. Mas é isso, pessoal. Vou finalizando esse vídeo por aqui. Apresentei o mapa NF... NF Match Map. Acho que é uma coisa assim. Um mapinha bem legal pra você. Olha um balão. Que show. Eu não tinha visto isso aqui. F. E. D. Feed. Que legal, o baloeiro. Tem mais balões? Acho que tem um pra lá. Que legal. Achei um balão aleatório no mapa. Ah, tem outro aqui, ó. Tem um verde aqui. Ah, deve ter... Deve ter mais balões, então. Esse aqui tá escrito o quê? Mods. Feed Let's Play Mods. Legal. Os caras colocaram a propagandazinha no balão. Que show. Ó, outro balão aqui. Um rosa agora. Esse modo desenvolvedor ajuda, hein? Meu amigo. Cê tá doido. Tem uma outra ali. Uma coisa que eu não olhei foi a parte aqui da frente, né? Essa parte aqui. Ah, legal. É um alagado só. Tá, esse aqui é uma letra E. Esse aqui é uma letra F. Deve ter escrito Feed. Ou na intenção desse ter escrito Feed aqui. Cara, bem legal, bem legal. Obrigado aí, então, ao Alan Souza, que me mandou esse mapa. Quem tiver algum mod interessante aí, manda pra mim, tá? Eu vou tá dando uma olhada. Eu acho que era pra erguer as pontes, mas infelizmente, né? 1.4 pode ter bugado isso aí, porque muita coisa bugou. Inclusive, se você tiver um mod e ele tiver com problema de som, é bug da 1.4, ok? Então, é isso, pessoal. Vou finalizando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Por hoje é só. Valeu, falou. E até... Tem um avião. Ou eu não tinha visto isso aqui. Que show. Mas é isso, pessoal. Finalizando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Por hoje é só. Valeu, falou e até mais, pessoal.